Fala galera, hoje é dia de Injustiça vs He-Man e os Mestres do Universo. É uma história da DC escrita por Tim Silley e desenhada por Freddy e William II no ano de 2018. O Universo de Injustiça continua. Depois do segundo jogo, o Injustice 2, seguindo um dos seus finais, que seria uma realidade alternativa, os heróis precisam dar um jeito nas coisas e vão pra outra dimensão onde encontram He-Man e os Mestres do Universo. Essa história segue um dos finais do game, então é necessário que você conheça a história do jogo. Pra isso, eu já fiz vídeo sobre ele e vai ter o link aqui na descrição. Então corre lá primeiro antes de continuar esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já terminou o jogo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E essa HQ ainda não foi publicada no Brasil, então toda a história aqui é baseada no encadernado norte-americano. Com tudo isso entendido, agora sim, vamos pra história. Senta aí. Tenta que lá venha a história. Eternia existe numa dimensão única. É uma antiga civilização de muito poder. Esse grande poder vinha do castelo de Grayskull, vigiado pela chamada Feiticeira. E o lugar repleto de magia era protegido pelos seus campeões, sendo o principal deles o portador da espada do poder, o grandioso He-Man. A história começa com Zodak, um grande sábio, o último membro do Conselho de Anciões, dotado de grande inteligência e conhecimento. Ele reflete sobre como o esqueleto, o senhor da destruição, sempre desejou invadir o castelo de Grayskull pra conseguir o seu grandioso poder. Mas ele sente que uma escuridão ainda maior se aproxima nesse momento. Há pouco tempo, um impostor robótico, o Faker, assumiu o controle de Eternia se passando pelo príncipe Adam. Mas o príncipe, quando empunhava a espada do poder, secretamente se tornava no grandioso He-Man, graças aos poderes de Grayskull. Acontece que, com isso, o povo descobriu que Adam e He-Man eram a mesma pessoa. Ele já não tinha sua identidade secreta. O He-Man e seus aliados derrotam o Faker, mas Adam percebe que a população do seu reino preferiu o período quando o Faker foi governante, porque ele sabia como punir os criminosos. O seu reino realmente entrou num período de paz. O He-Man usa sua força pra lutar por liberdade. E se o povo quer isso, então que assim seja. E ele deixa o trono. Todo esse conflito era observado por uma feiticeira e por uma criatura elemental. Era Zatanna e o monstro do pântano. O monstro captura o príncipe Adam, porque algumas pessoas precisavam falar com ele. Surge ali, além do monstro do pântano e Zatanna, Arqueiro Verde, Estelar, Arlequina, Ciborgue e o Batman. O Homem-Morcego explica ao príncipe Adam quem eles são e por que estão ali. Eles estão procurando por opções, interceptando sinais de busca por mundos com magia. Eles vieram da Terra, viajando pelo verde através de portais criados pelo monstro do pântano, porque eles precisam de ajuda pra acabar com o Superman. Depois que Brainiac foi derrotado, o Homem de Aço assumiu a sua tecnologia e se tornou um tirano pior ainda do que era antes. Mas o Superman é vulnerável à magia. E o He-Man é um ser que manipula pura magia e poder. Mas antes de conseguir continuar a conversa, o Batman e o seu grupo são atacados pelos apoiadores do príncipe Adam, Tila e Gorpo. Só que o Homem-Musgo os contém. Em contato com o monstro do pântano, ele sabe que aquele grupo veio em paz. E o Batman diz a verdade. Os horrores na Terra são reais. Na Terra, as pessoas estão sendo presas até mesmo por um pré-crime. Por coisas como pensar contra o governo. E o Superman comanda tudo isso com a sua tecnologia baseada na de Brainiac, a chamada agora de Crypt Tech. Nas ruínas de Metrópolis, ele fez a sua nova base pro regime. Numa estátua de Lois Lane segurando o antigo símbolo do planeta diário. Um local chamado de Oráculo Negro. E quem comanda essa tecnologia é o verdadeiro Batman. Manipulado mentalmente. E o Superman tem um novo ajudante também. Se trata do próprio esqueleto. O inimigo mortal do He-Man. O príncipe Adam conversa com a feiticeira. E pela Terra ser o mundo de onde a sua mãe, a rainha, nasceu, ele precisa ajudar. A feiticeira entende. E caso seja necessário, Mentor e os outros vão estar ali pra proteger o reino e o castelo de Grayskull. O ciborgue, o monstro do pântano e a estelar também vão ficar ali pra proteger o seu universo. Então, deixando tudo pronto, o príncipe Adam pede a força pelos poderes de Grayskull e se torna o He-Man. Enquanto isso acontecia, Zodak, que observa tudo, é atacado pelo Corredor Negro. A morte personificada pros novos deuses. Ele precisava entregar a sua última mensagem pra feiticeira, mas era tarde demais. O grande mal que sentia tava indo pra Eternia. Acontece que esse grande mal é Darkseid. E o Lorde de Apokolips não tá indo pra Eternia. Ele já tava lá. Em Avion, a cidade do povo pássaro, algo estranho aparece vindo dos céus. Era um exército de parademônios liderados pelo Lobo da Estepe. Todos lutando por Darkseid. A invasão à Eternia começava por ali. Até nas prisões de Eternia e em Darksmoke, a invasão acontecia. Agora, com a vovó bondade libertando das prisões daquele mundo, alguns criminosos apoiadores do esqueleto, como Maligna, Triclope e Mandíbula. E eles deveriam se unir ao exército de Darkseid. Na Terra, esse novo Batman informa os seus aliados sobre o Oráculo Negro, a atual base de operações do Superman. E fala também sobre como eles podem usar a tecnologia de Brainiac pra calcular um possível crime futuro. E pra punir esses criminosos, ele tem um novo esquadrão suicida, liderado pela Mulher Maravilha, que usa a armadura da Cryptech, sendo controlados pelo regime. Depois disso, o He-Man e Gorpo saem pelas ruas da cidade pra ver como é aquele planeta onde a sua mãe nasceu. Mas atualmente, a Terra não era um bom lugar. O He-Man vê uma mulher tentando cometer suicídio e ele a salva. Mas tentar se ferir é um crime e por isso, parte do novo esquadrão suicida tá ali pra puni-la. Bane e Copperhead aparecem, usando armaduras da Cryptech. Eles tentam capturar a garota, mas acabam entrando em conflito com o He-Man e Gorpo. E com o seu enorme poder de um bárbaro de Eternia, o He-Man os derrota. Mas os dois são poupados em troca daquelas duas armaduras tecnológicas. Assim, Bane e Copperhead se vão dali. A garota o agradece. Ela queria se matar porque esse mundo tá cada vez mais frio e cruel. E só de ter um pensamento diferente dos líderes desse mundo, ela já tá cometendo um crime. Ela não aguenta mais ser um crime. Então, o He-Man, ouvindo essas palavras, promete que ele vai salvar esse mundo. No Oráculo Negro, o verdadeiro Batman informa ao Superman e à Mulher Maravilha sobre a perda de dois membros do Esquadrão Suicida. E isso deixou algum rastro de envolvimento com magia. Então, o Homem de Aço pede pra que o Esqueleto investigue isso. Mas ele tem os seus próprios planos. Em Eternia, Homem Musgo, Monstro do Pântano, Ciborgue, Estelar, Stratos e Mentor vão até a prisão de Dark Smoke e descobrem que o local foi totalmente destruído. Algo tava errado e eles precisam voltar imediatamente ao castelo de Grayskull. Na Terra, de volta à base da Resistência, o novo Batman fica bravo com Tila porque ela deixou He-Man sair dali. Mas ele volta e aparece vestindo a armadura Crypt Tech de Bane e levando a armadura de Copperhead, dizendo pra todos que tem um plano. Em Blood Heaven, na base da Resistência, o novo Batman conta à equipe o seu novo plano, de como atacar o Oráculo Negro. Com as armaduras da Crypt Tech, He-Man e Tila podem entrar e conseguir acesso ao Oráculo Negro e destruir o seu controle central. Isso vai desconectar o sistema, desligando também o Esquadrão Suicida da Mulher Maravilha. E assim, eles podem tomar a Terra de volta das mãos do Superman. Depois dessa conversa, o novo Batman conversa com o He-Man e agradece pelo seu apoio e diz que os dois são parecidos. Ambos começaram uma vida de lutas bem cedo com um legado heróico nas suas costas. O príncipe Adam tendo que ser o He-Man. E aquele novo Batman o entende porque ele se revela como sendo Damian Wayne. Em Eternia, o Cyborg e Mentor estão no castelo de Grayskull conversando com a feiticeira para entender o que houve com a prisão Darksmoke. Mas do lado de fora do castelo, algo os interrompe. O lobo da estepe chegou ali levando seu exército e lutando por Darkseid. Enquanto o tirano de Apokolips apenas observa uma grande guerra se iniciando. Na Terra, He-Man, Tila e Gorpo estão nas ruínas de Nova Metrópolis e são surpreendidos até por criaturas do esqueleto no caminho até o Oráculo Negro. O He-Man então percebe a influência do seu grande inimigo ali. O problema é que isso ativou um alerta e todo o novo esquadrão suicida está ali para contê-los. Nevasca, Mulher Leopardo, Exterminador, Lobo, Solomon Grundy e Gorilla Grodd. Mas a resistência estava ali também para ajudá-los, inclusive com Jason Todd no seu grupo. Os combates se intensificam tanto em Eternia como na Terra. Mas He-Man e Damien conseguem uma brecha para invadir a central do Oráculo Negro. E ali eles encontram Bruce Wayne, o verdadeiro Batman, sendo mentalmente controlado. Gorpo tenta tirar o Batman daquela tecnologia, enquanto Damien tentava trazer o seu pai de volta à sanidade. O Superman dizia que queria salvar o mundo, mas ele não se importou nem com Kara, a sua própria prima. Ele apenas a usou, assim como Hazal Ghul usou Damien para os seus planos. Damien estava cansado disso, e por isso ele precisava assumir o seu papel de filho do Batman, porque o sangue da família significava tudo para ele. Mas no meio da conversa, ele é pego. A Mulher Maravilha estava ali e o captura com o laço da verdade pelo pescoço, e com o puxão, Damien Wayne tem o pescoço quebrado. E assim, ele morre. Tila ataca a Mulher Maravilha, e quando He-Man ia ajudá-la, o próprio Superman aparece preparado para o combate. Ao ver aquela cena, Damien morto na sua frente, Bruce entra num colapso, e isso o tira do transe, e o liberta do controle da Crypt Tech. E com a ajuda de corpo para destruir aquilo, o verdadeiro Batman, furioso, estava de volta. Enquanto isso, o Superman atacava o He-Man, mas o poder do Bárbaro é grandioso, o que gera uma luta bastante equilibrada. Usando a espada do poder banhada por magia de Grayskull, a luta é cada vez mais intensa, levando o combate para fora do Oráculo Negro, no meio dos combates da resistência contra o novo Esquadrão Suicida. Durante a luta, o He-Man diz que aquele tirano perdeu a sua humanidade quando desistiu de ser um humano, quando abandonou Clark Kent. Clark Kent deveria ser tão importante para o Superman como o Príncipe Adam é para o He-Man. O Superman se enfurece e tem uma arma contra o He-Man nessa luta. Ele tem a tecnologia de Brainiac e com ela consegue manipular a armadura da Kryptek que He-Man usava. Mas a magia de Grayskull ainda era forte nele e o He-Man consegue não ser controlado e golpeia o Superman com duas coisas. Com magia e com algo que o Homem de Aço perdeu faz tempo. Com esperança. Enquanto isso, dentro do Oráculo Negro, a Mulher Maravilha observa tudo enquanto ataca Batman e Tilla. Ela tem Bruce amarrado com o seu laço da verdade pronto para quebrar o seu pescoço como fez com Damian. Mas Tilla estava ali e com uma espada ela atravessa a Mulher Maravilha pelas costas. Praticamente a deixando à beira da morte. Em Eternia, a guerra dos mestres do universo contra as forças de Darkseid continua. E o próprio tirano de Apokolips caminha até os portões do castelo de Grayskull. Existe algo ali que lhe interessa muito e por isso ele está fazendo esse ataque. Ele ordena que a feiticeira abra os portões mas a magia de Grayskull não vai permitir que ele entre. Só que Darkseid é muito mais poderoso. Os seus raios ômega são extremos e com eles Darkseid consegue destruir os portões do castelo e ele o invade. Nem o poder da feiticeira era páreo para ele. E ali Darkseid tem uma espécie de luva uma espécie de manopla chamada de Sifão das Almas. Darkseid conhece a história de Eternia. Ele sabe que existiu ali o feiticeiro mais poderoso do universo um homem chamado Hero. Na sua busca por paz ele encontrou uma equação tão poderosa que causaria completa dominação a equação anti-vida. Mas na sua bondade Hero a enterrou guardando aquele segredo no centro daquele lugar mágico onde o poder de Grayskull o protegia. Mas Darkseid é o fim de tudo. Ele é o ômega e com o sifão das almas ele expulsa do castelo o espírito de Grayskull enfraquecendo a magia de Eternia e absorvendo a equação anti-vida. Consequentemente ele enfraquece todos que usam dessa magia ou seja o He-Man. Assim na Terra o Bárbaro perde os seus poderes e volta a ser o Príncipe Adam. Com isso o Superman seria o vencedor. Ele leva Adam ao esqueleto para que fizesse experiências com esse item mágico. Mas o esqueleto não estava por ali. O esqueleto tinha seus próprios planos. Ele estava em Eternia. Foi ele próprio quem contatou Darkseid quem lhe contou sobre os caminhos até Eternia e sobre a história de Hero. Porque o esqueleto precisava dele para acessar o castelo de Grayskull e assim tomá-lo para si próprio. O esqueleto criou a sua própria espada do poder e roubou o poder de outro mago para energizá-la. E agora ele a usaria contra Darkseid já que não precisava mais dele. Porque o esqueleto agora tem o poder do mago Shazam. Na Terra o He-Man recebe uma mensagem telepática da feiticeira. Ela precisa da sua ajuda para acabar com Darkseid. Quando o He-Man diz esse nome o Superman para. Darkseid roubou o espírito de Grayskull e tem a equação anti-vida. Se Darkseid consumir a magia de Eternia ele vai destruir tudo. Inclusive a Terra e o regime do Superman. O único jeito de pará-lo seria com uma aliança entre Superman He-Man e o Batman. A Mulher Maravilha está à beira da morte e a única forma de salvá-la é a mandando para a Zona Fantasma onde o tempo não passa. Ela poderia continuar vivendo naquela prisão dimensional onde inclusive o Superman deveria libertar a Supergirl. No castelo de Grayskull o esqueleto enfrenta Darkseid. Isso faz com que os apoiadores de Darkseid que tinham libertado e trabalhavam junto com os apoiadores do esqueleto agora se enfrentem criando mais conflitos em Eternia. Até que o Batman e a resistência aparecem para o combate. Dentro do castelo de Grayskull o esqueleto luta com Darkseid e leva o combate para o centro do local onde existe um nexo de todas as realidades. Aquele lugar era de extrema importância por isso. Porque além de guardar todos os artefatos místicos de Eternia a partir dali todas as realidades todos os universos podem ser acessados. Darkseid se mostra superior principalmente usando a equação antivida para acabar com o esqueleto. mas de repente o Superman aparece com a sua força pura sem a influência da tecnologia de Brainiac o que inicia um novo combate. Enquanto isso a vovó bondade atacava a feiticeira mas ela é salva por Tila e pela Supergirl que aparecem para ajudar nessa guerra toda. Darkseid e Superman continuam uma luta bastante equilibrada onde os dois se golpeiam. mas o Superman tem suporte ele está ali com o Príncipe Adam carregando a espada do poder e ele surge acravando no peito de Darkseid com toda sua força. A espada libera o Orbe do poder o que vai converter tudo que toca em informação para ser juntada e guardada ao lado do Conselho dos Anciões e desse jeito Darkseid é consumido e destruído. Sem forças o Príncipe Adam cai e o Superman se levanta pegando a espada do poder com o Orbe e irritado ele mata o seu traidor ele mata o esqueleto. Adam pergunta ao Superman o que ele está fazendo e o Homem de Aço diz que não importa porque ele vai consertar tudo agora. Do lado de fora as forças de Darkseid continuam o combate mesmo com a queda do Senhor de Apokolips. The Sad até mesmo usa uma gigantesca arma para destruir tudo de uma vez mas os heróis com a ajuda da força extrema da Supergirl derrotam tanto forças de Darkseid quanto do esqueleto. No castelo de Grayskull no nexo das realidades o Superman pede a ajuda de Adam para consertar a sua realidade e ver todos os caminhos diferentes do que poderia ter acontecido a partir do dia que Metrópolis foi destruída pelo Coringa. O Superman ouviu o que o He-Man lhe disse ele quer salvar Clark Kent. O problema é que na sua busca por uma solução para aquele dia o Superman sempre encontra um caminho que leva a uma outra morte descontrolada. Um motorista bêbado um terremoto um infarto sempre tem algo que o Superman não pode controlar então o único jeito de que tudo seja como ele quer é controlando tudo e todos. Para isso ele pode usar o espírito de Grayskull e a equação anti-vida que Darkseid conseguiu mas quando ele tenta consumir aquele poder o espírito do príncipe Adam é convocado e levado até a presença do espírito do mago Shazam o mago diz que o esqueleto roubou o seu poder antes e agora ele precisa de um campeão para que carregue o seu poder de verdade e dizendo a palavra mágica o príncipe Adam ganha um novo poder mágico ao se transformar no próprio Shazam ali na frente do Superman usando todo o poder da sua magia aumentando também a magia do orbe do poder o Superman é consumido e antes de ser totalmente derrotado ele diz que nas suas visões por essas realidades num desses universos ele e o He-Man puderam ser amigos com a magia de Eternia restaurada o príncipe Adam pode deixar o poder do Shazam e se torna mais uma vez o He-Man acabando assim com o resto das forças do esqueleto e de Darkseid com a ameaça controlada o He-Man conta aos heróis que o Superman foi levado por um corredor negro que lhe ofereceu finalmente uma reunião do Homem de Aço com a sua família assim o reinado de terror do Superman chegou ao fim tudo finalmente fica em paz em Avion árvores foram plantadas no túmulo de todos aqueles que caíram durante a batalha a feiticeira continua protegendo o castelo de Grayskull e o espírito de Hero contendo a equação antivida escondida mais uma vez Mulher Maravilha foi mantida presa com Maligna o cadáver do esqueleto desapareceu e a terra pode ser reconstruída agora com novos heróis e uma nova Liga da Justiça Supergirl tenta mostrar que o símbolo no seu peito agora representa a esperança mais uma vez e Regina Taylor a garota que tentou se matar um tempo antes agora é a nova Shazam em Eternia o He-Man ainda luta pelo seu povo mas agora principalmente como Príncipe Adam ouvindo e dando liberdade a sua população enquanto em Apokolips a falta de Darkseid permitiu a chegada de invasores como Atrócitos e seus Lanternas Vermelhos que se juntaram a Hordak e outros vilões e quem observa tudo isso agora é Zodak que não morreu pelo Corredor Negro ele foi poupado porque agora se tornou observador total desse mundo correndo ao lado de Metron dos Novos Deuses pra garantir o equilíbrio dos dois universos o equilíbrio entre o bem e o mal e é desse jeito que termina a história Injustiça vs He-Man e os Mestres do Universo é um crossover no mínimo inusitado por mais bizarro que seja juntar esses dois mundos a HQ até que ficou bem feita e tudo fez sentido o roteiro é o responsável por isso por fazer com que tudo se encaixe bem o único problema que eu percebi é que a história funciona um pouco melhor pra quem já conhece o universo do He-Man se você não sabe nada sobre ele sobre Eternia ou sobre o castelo de Grayskull e os Mestres do Universo você vai ficar um pouco perdido no meio disso tudo sim a narrativa tem muito vai e volta de núcleos isso ajuda a criar um pouco a tensão pra um grande conflito final mas por outro lado ajuda também nessa confusão de personagens pra quem não tem um conhecimento mais geral e a arte encaixa bem porque mescla esses dois universos realmente parecendo que tudo faz parte de uma coisa só Injustiça vs He-Man e os Mestres do Universo serve de sequência pro jogo num dos finais essa atualmente é a sequência aceita pode ser sim considerada canônica até o momento até que nada desminta isso tanto porque os finais do jogo podem ser considerados universos alternativos mesmo e nesse quadrinho a gente vê o que aconteceu num deles pelo menos é uma HQ passatempo que encerra de maneira decente esse universo mas com o final um pouco corrido e personagens pouco explorados então a minha sensação é de que realmente é só uma amostra a real sequência e o real final de toda essa construção de injustiça vai aparecer num futuro em algum outro quadrinho ou algum outro jogo então é isso injustiça por enquanto termina por aqui mas existe coisa nova sendo produzida nesse universo o injustiça ano zero mas isso ainda não terminou de ser publicado e quando for claro que vai ser história pra outro vídeo então se você ainda não é inscrito se inscreve no canal deixa seu like se você gostou me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos muito obrigado valeu e até mais